Tô filho vai ser uma estrela Ei, ei, ei Ei, ei, ei Lama, proteja minha vida Ando rodeado de reiras Muito focado em mostrar bom trabalho Então reira já não vale a pena Sembrar rolling com meus niggas Passa a rotina na mesma Mãe eu não sei como eu vou te informar que o teu filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela A fazer bem a mamar pode crer que o teu filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela Tantos projetos e trajetos bem feitos Tô filho vai ser uma estrela Eu sou uma estrela que vive na terra A polícia que veste a tu brilha em mim Niggas se batem com a minha presença Fudeira eu sou niggas super flim Sempre com jeca mas no corpo frio É porque eu congelo o gelo a tim Niggas confundem o meu tim Sempre a rola com os niggas Facultor hate não muda minha vida Facultor dava minha bebê mais linda Diz por teu reira que eu tô bem divida Tô com babá contra as divisas Continua ser quem sou Sou mesmo shiny e não mudei Mudei de roupa e não de rose Mama proteja minha vida Ando rodeado de reiras Muito focado em mostrar bom trabalho Então reira já não vale a pena Sempre a rola com os niggas Mas a rotina não é a mesma Mãe eu não sei como eu vou te informar Que o teu filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela A fazer bem a mamar pode crer que o teu filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela Tô filho vai ser uma estrela Tantos projetos e trajetos bem feitos Tô filho vai ser uma estrela Liga a experiência como eu A minha benção vem do céu Então reclamei com o pai Não vem herar o que é meu Sá foda aí vocês criticas aí Vocês digam não passam de mim Me encaixa com o uai Vocês palavras empíricas Um ralabecto aquele motivo Não tô preocupado Preocupado Desce o estofado Herata chateado Ficou revoltado Eu não me comparo Fala mal de mim Manda um bife Eu sou teu pauso Porque eu Me considero uma estrela Por causa do excesso de shine Eu sou incômodo Desce uma galha Enquanto ele luta Pra roubar minha vibe Eu tô a dar duro no deal Pra tu me ver Vai ter colher pro sky E cada pega é um passo pro topo Porque quando eu lanço Eu me sinto mais fly Ai ai Eu me preocupo com as vidas Eu não me muda de pijeira Bundo foca de moça Bom cabal em ta ojera Já não vale a pena Sempre a rolling com os niggas Mas a rutina não é a mesma Mas eu não sei como eu vou te informar Que o teu filho vai ser uma estrela E aí A luta Essa é a minha míxcraft E aí E aí